O Álvaro também acompanhando de perto, aí o Alex Telles, chega ali ali de fundo, faz o cruzamento, manda pra área, toque de cabeça! Gol! Do estreante Riveros, do Grêmio! Na marca de 5 minutos, o Álvaro no primeiro jogo, Riveros na primeira trave de cabeça! Bola! Testou firme pro gol, fora do alcance do Cavalieri! O Grêmio abre o placar, desmarcado na pequena área, o Riveros subiu, cabeceou muito bem, nada podia fazer o Diego Cavalieri, que tentou reagir, viu a bola no gol, sai comemorando o Paraguai e o Riveros, com passagens pela seleção brasileira! Estreando com uma cabeçada certeira, mortal, 1 para o Grêmio, 0 para o Fluminense Júnior! A jogada começa aqui na direita, né, com a tentativa do Gun, né, tentando recuperar essa bola, quando na verdade eles poderiam deixar o Barcos fazer a jogada pra trás. Aí apareceu o Alex Telles, que fez o cruzamento na cabeça do Riveros, sem nenhuma dificuldade. Aí o Barcos tenta levar pro pé direito, busca o passe. Na chegada o Kleber entrou, frente a frente com o goleiro, tocou! Gol! É de Kleber, do Grêmio! Com 39 minutos! Na bola do Barcos, na área pro Kleber, a posição do Kleber na hora do lançamento, ele aparece frente a frente com o Cavalieri, com um toque só, desloca o goleiro! Pra fazer 2 para o time gaúcho, 0 para o Fluminense! De novo, toque sutil do Kleber, com o pé direito, enganando o Cavalieri, 2 para o Grêmio, 0 para o Fluminense! Na comemoração, botou a bola na barriga ali o Kleber, e a posição do Kleber com barriga e tudo, era normal, Marcília? A posição dele era perfeita!